Acho que o filme da vez já tá bem óbvio só pela minha caracterização, mas pra quem não pegou, sim, eu vou falar sobre Barbie. Não tinha como deixar passar, até porque desde que ele foi anunciado ele tem sido muito comentado e ele se ligou recentemente. Então vamos pra história. A Barbie mora na sua casa dos sonhos na Barbilândia, tem uma rotina maravilhosa e perfeita, tudo muito lindo, muito colorido e muito maravilhoso. Só que um dia tudo isso muda. Isso acontece desde quando ela começa a se questionar sobre a morte e a partir daí seu dia vai ficando cada vez mais desastroso. Aí ela visita a Barbie estranha e descobre que pra consertar o que tá acontecendo na Barbilândia, ela tem que ir até o mundo real. Isso é o máximo de história que eu posso contar sem estragar a experiência de ninguém. De resto, o filme é muito bem pensado, misturando comédia e drama, referências a outros filmes e também causas sociais. Sobre a estética, a Barbilândia é um lugar muito bonito, todo decorado, majoritariamente rosa. E sobre os figurinos, a maioria dos figurinos da Barbie foram inspirados nas roupas das bonecas. Por exemplo, na primeira aparição da Barbie do filme, é uma referência ao maior listrado que a primeira Barbie lá de 1959 usou no seu lançamento. Nos diálogos eu senti que eles são um pouco explicativos demais, só que ainda assim eles estão dentro de um contexto e também são muito engraçados. Agora sobre as referências, em uma entrevista a diretora contou que se inspirou em 32 filmes pra montar o filme da Barbie. E algumas referências são muito claras. Por exemplo, tem o Mágico de Ozzy também, em 2001, uma odisseia no espaço. E algumas são não tão claras assim, como por exemplo, o show de Truman e também o início dos tempos da Brilhantina. Hoje eu decidi falar um pouco menos sobre o filme, até porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Eu quero que todo mundo tenha uma experiência boa no cinema, que nem eu tive. Só não se esqueçam de usar a rosa. Essa é a minha resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo no catálogo.